Vai que você vai andar por um lugar que eu fui Vai que você vai andar levando a minha cruz Vá levando o morto nos teus braços No regaço, minha dor Vai que você vai andar por um lugar que eu fui Vai que você vai andar levando a nossa cruz Leva o peso morto nos teus braços Meu cansaço, meu olhar pra trás Depois de mim, você partirá Deixar o amor, o amor pra trás Depois de mim, você amará Um novo amor O amor a mais Vai que você vai andar levando a minha cruz Tai-da-da-da-da-da-da-da Ei Smoke Tchau